Sou Tadeu Figueira, sou presidente da Fatos e Dados. Trabalho com sistema de gestão há mais de 20 anos. E nesse período já atendi mais de 500 organizações de todos os tamanhos, incluindo empresas pequenas, médias e grandes. Conheço o trabalho da Consiste e recomendo. Experimentei o CRM da solução XTR, multiplicando tempo e recurso, no lançamento do meu livro, NBR ISO 9001, Guia Brasileiro de Interpretação e Aplicação. E os resultados foram excelentes.